Olá pessoal, Danilo Santos para mais um vídeo Começar aqui agora, a roçagem Preparei tudo, já ia levar outra ferroada de marimbona Cheguei ali agora, tinha uma casa ali Já ia entrar debaixo para passar a mata E para ter o cabo também Eles aqui antes não estavam agressivos não Mas agora como estou queimando em muitos lugares diferentes Eles estão começando a ficar agressivos Vamos lá E aí E aí E aí As galinhas não aguentam escutar e ver ligar o motor E aí E aí Aí pessoal, esses pezinhos que eu estou preservando aí é malva branca E aí 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 Quebra muito o nalho Aqui Acho que está rachado Malva branca pessoal Serve muito para banho Se você tem um ferimento Não está custando sará Você faz um chá Para lavar Pode beber um pouco também E é excelente Se não fosse a invenção minha aqui Eu já estava gastando o segundo bojo Porque tem mais de um ano Que ele analisou a parte de cima Eu cheguei e digo Não era nem por falta do dinheiro Era por falta do tempo mesmo Para ir lá na cidade comprar Eu digo peraí Eu vou fazer uma modificação Aí botei essa chapa de alumina aqui Primeiro eu botei com arrebito Não deu certo Aí rebentou Eu digo peraí Eu vou botar agora para o parafuso Pronto Resolveu o problema Deu certo Aí gastou a parte de baixo aqui E eu comecei a enrolar só na parte de cima O nalho E estou aí usando até hoje E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.